Você tá querendo algumas inspirações pra montar equipes aí na sua conta? E se você pegou um novo personagem de 5 estrelas, o que montar com ele? Ou ele tá lá paradinho na sua conta e você ainda não tem alguma inspiração pra ele? Então nesse vídeo eu vou passar pra vocês as melhores equipes que eu consegui encontrar aqui na internet e pensar, ou seja, apresentar pra vocês dos principais DPS que temos aqui no game da 1.0, né? Então vamos ter os personagens do Banner Permanente e também do Jin-An e da In-Li, totalizando 6 personagens. Eu vou utilizar Tier Make por não ter todos os personagens na mesma conta, então aqui a gente vai ter visualmente também as opções pra vocês usarem, tá certo? O que que acontece aqui? Teremos o Dream Team, seria no caso aqui a dupla principal, e o terceiro membro que teria como um suporte, tá certo? Então a gente vai fazer mais ou menos essa temática aqui. E eu vou colocar os DPS principais, os mais usados hoje no game, que é no caso aqui, eu só coloquei o Jin-An porque ele é muito pouco quista aí na comunidade, mas vamos colocar ele porque alguns jogadores devem curtir ele também. Mas o que acontece? Vamos ter o Cautiaro, o Jin-An, a Encore, o Prota de Destruição. Não vou colocar o Prota Spectro porque meio que eu vejo, quase não vejo ninguém falar sobre ele, então não vou render tanto assunto sobre ele também, porque ele também não tem muitas sinergias iguais, igual o Prota da Destruição tem, mas é isso. Temos o Jin-An e também temos a nossa amiguinha aqui, I-Lin. O Prota de Spectro, você poderá utilizar alguma das estratégias que eu irei falar aqui também, tá certo? Do Prota da Destruição, mas o Prota da Destruição tem mais sinergias atualmente. O primeiro trio, ele é muito parecido à gameplay dele, tanto do Cautiaro, do Lin-An e da Encore. Praticamente muda aí o elemento, mas eles são com o Supremo, focado em buffar o seu 7 skills, né? Pra eles utilizarem mais ataque básico, então as sinergias deles serão muito parecidas, mudando apenas para alguns buffs mais específicos para elementos. Então esses três, eles combinam muito com a San Juan. Então a San Juan, ela vai ficar na frente dos três, beleza? E aí depois você vai escolher qual dos três você vai montar para receber esse buff de ataque básico, tá certo? Obviamente você vai usar algum ataque de ressonância aqui deles dois, até mesmo do Cautiaro, mas a maior fonte de dano dos 14 segundos, se eu não me engano que é a San Juan bufa, você vai dar com ataque básico. Então esse aí seria os melhores, a melhor dupla com a San Juan desse trio aqui também. E pra fechar, como um terceiro membro, aí vai depender do que você tem de opções da sua conta. Teremos aí então, ah, preciso de um sustain, né? Eu ainda não peguei a manha do game. Vai ser uma Baize, tá certo? Ah, eu já tenho a Verina. A Verina é melhor, porque a Verina vai ficar como uma buffer de San Juan, principalmente ficar mais ou menos assim. San Juan, um do trio e depois Verina. A Verina pode voltar para um do trio ou pode bufar a San Juan, beleza? Então seria mais ou menos essa rotação. San Juan, trio, Verina. Verina vai para San Juan, San Juan usa o Laço Supremo, ativa auto skill e bufa os três aqui e fica nesse loop, né? Porque o buff da Verina é um pouco inferior, mas dá pra você usar San Juan, o trio, Verina, depois da Verina, o trio volta para San Juan e fica fazendo esse loop também de dois em dois ao invés de rotação inteira, né, do trio. Da mesma forma é a nossa Yan-Yan. A Yan-Yan ficaria como terceiro membro também, ela ficaria nessa rotação aqui, se você fazer uma build sem sustain, então ficaria o ideal. É San Juan, um dos trio e depois a nossa Yan-Yan, que vai bufar a liberação de ressonância para ativar o Supremo da nossa San Juan. Ativou o Supremo, ativou o buff e ativa aqui também, talvez já tenha ativado, né, o Supremo nessa rotação do trio, de eles já chegaram e ativar o Supremo e aí receberam o buff da San Juan do ataque básico também. Mas dá pra fazer da mesma forma com a Verina. San Juan, trio, Yan-Yan, volta da Yan-Yan pro trio, ativa o Supremo de novo, volta pra San Juan e fica mais ou menos nesse trio, tá? Só que aí você tem que só contar que caso você tá saindo sem ativar, sem tipo assim, ah, eu tô voltando e não tô ativando a minha liberação de ressonância, tenta ficar mais em campo com o trio 5 estrelas, pra que quando você estiver com eles fora em campo, na hora do retorno pro trio 5 estrelas, eles já tenham a liberação da ressonância também, tá certo? Ah, eu ativei aqui o Supremo, deu o ataque básico, depois ativa o eco, por exemplo, depois ativa aí algum ataque de ressonância pra ativar mais, encher mais o Supremo e aí você sai, tá certo? Então lembre só de você tentar entrar em campo e eles já tenham a sua liberação de ressonância mais rápido pra ativar o Supremo, pra aplicar o buff da San Juan também. Então ela fica aqui como o terceiro membro, tá certo? Mas agora fechando o Dream Team, né, que seriam as melhores opções, deixando a San Juan como o terceiro membro, né, onde você pode ficar fazendo tabelinha de 2, né, 2 em 2, ou você pode fazer de 3, como que seria aí essa questão? Incluiríamos Aileen, então Aileen fica aqui pra bufar o nosso Couchard, tá certo? E aí o terceiro você escolhe se você vai querer um sustain ou se você vai querer um outro buff. No caso aqui, a nossa rotação seria mais ou menos assim. É Ilin, Couchard, Yan Yan, que vai bufar a Ilin, sacou o espírito da coisa? É da mesma forma que a San Juan, então Ilin, Couchard e San Juan, que vai bufar a nossa amiguinha Ilin. Embora o plano do ataque básico dela não é grandes coisas, mas você pode pincelar Ilin, Couchard, San Juan, San Juan, Couchard, Ilin, mas aí tem que ter aquela rotação de sempre ativar o Supremo do Couchard, é um pouco mais perigoso nesse quesito aqui também. Dá pra utilizar a Verina pra bufar a Janshin, tá certo? E também tem a Janshin não, a Ilin e temos a Janshin, né? A Janshin é uma ótima opção aqui, porque a Janshin bufa o Supremo, então ficaria essa rotação, que pra mim é uma das melhores equipes sem sustain. Ilin, bufa o Couchard e a nossa Ilin vai dar aquela curinha e também aumentar o Supremo da nossa Ilin na hora que ela ativar em campo. E se você tiver ainda o Escudo e conseguir ativar a outra Skill pra ativar o Couchard, dependendo ainda da situação, o Couchard ainda vai recuperar um pouquinho da vida e permanecer com um pouquinho do Escudo também, tá certo? Mas se você precisar do Escudo da vida, né? Pro Couchard é só a Ilin voltar pro Couchard, a Janshin voltar pro Couchard. A sua rotação vai perder DPS, mas pelo menos essa aí é uma... Nem sempre as nossas esquivas são 100% aproveitadas, né? E aí você usa, perde um pouquinho de dano, mas pelo menos senão vai perder o Couchard também. Mas é uma equipe aí bem da hora essa daqui, tá certo? Nessa rotação. Então do Intin seria esse daqui, na verdade, né? As melhores opções, Ilin, Couchard, Janshin ou a Verina, tá? A Verina é mais tranquilo nesse quesito. E pra mim essa é a atual melhor equipe do Couchard. Mudando aqui para os outros, mantendo a Janshin aqui embaixo, tá? Então a rotação que eu acho melhor aqui é da Sanhuá com o Lian, beleza? E aí você decide qual que vai ser o terceiro membro, né? Vai ser aí a nossa Lian pra ativar o Supremo. Ficaria Sanhuá, bufa o Lian, que vem aí a nossa Yan Yan, que bufa o Supremo, né? Da nossa amiguinha Sanhuá. Ficaria mais ou menos essa rotação aqui. Uma rotação mais tranquila seria com a Verina, tá certo? Dá pra fazer essa rotação com a Janshin, a mesma estratégia que eu falei lá também, né? Com o nosso Couchard. Mas não dá pra fazer ainda um Duin Tins 5 estrelas com o Lian. E aí ele perde um pouquinho do mérito comparado ao nosso Couchard, né? Que dá pra fazer aí com a Ilin. Então é um buff da Ilin é melhor do que o buff da Sanhuá. E voltando aqui pra Encore. Então a Encore também segue essa mesma temática, tá certo? Então daria aí pra fazer com a Verina, daria pra fazer aqui com a nossa Yan Yan, até mesmo com a Janshin, um pouquinho mais perigoso. Só que a nossa amiguinha na 1.1, Encore, vai receber um buff bem mais da hora, que seria um buff bem parecido com a Ilin e Couchard, que é a nossa Shangli. Ficaria essa rotação, o Sanhuá sairia daqui. E aí poderia entrar tanto a Yan Yan pra valorizar mais o Supremo, já que, pra quem não se lembra, o Shangli bufa dano de fusão e dano de liberação de ressonância. Essa é a mesma vibe da Ilin, só que muda o fusão pra elétrico, né? A Ilin. E também dá pra você fazer, assim, uma mais sustain com a Verina. Aí faz uma build de 5 estrelas, e se tornando uma das melhores equipes da 1.1. Porque a Verina bufando a Shangli, porque a Shangli é uma boa sobre DPS, de qualquer forma, e ela saindo de campo, vai aumentar o DPS da sua Encore. Então seria duas top DPS aí, pra você utilizar na mesma build. Inclusive, eu acho que vai ser uma build com mais DPS do que talvez o Couchard e a Ilin. Eu acho que a Shangli tem mais DPS do que a Ilin, né? Porque a Ilin é mais dano distribuído. Então, pra um boss, por exemplo, a Shangli, aparentemente, vai contribuir mais também. Então seria esse aí, o Duitin da Encore, que, por enquanto, está aguardando a chegada da Shangli. E o Ilin está esperando aí o seu terceiro personagem pra bufar ele, né? Coitadinho. Vamos pro próximo personagem, então. Então vamos para o nosso Prota de Destruição. E as suas melhores combinações aí do Prota de Destruição. Temos aí a Danji, né? Ela ficaria na frente, então é Danji. E pra bufar o Prota, né? Porque ela bufa o dano aqui de Destruição, tá certo? E aí vai seguir aquela mesma regra. Ah, eu quero, por exemplo, um personagem... Não dá pra usar a Yan Yan aqui nessa rotação, porque meio que você precisa de cura, né? Pra Danji. Então não dá pra usar esse combo aqui da Yan Yan. Nesse caso, você vai ter que ter a Bai Zi pra curar a sua Danji, tá certo? E mesmo assim, é um pouquinho difícil, porque ela perde muitos pontos de vida, mas poderia entrar como terceiro membro. E também a Verina, né? A Verina, pelo menos quando utiliza o Supremo, ela aumenta ainda mais a cura, faz com que a sua Danji aumente bastante o seu DPS até bufar o seu Prota também. Dá pra você fazer também a estratégia de usar, por exemplo, a Danji, depois usar o Prota, depois do Prota usar a Verina, a Verina volta para o Prota, e aí o Prota vai sempre receber o buff dessas duas aqui também. Uma outra estratégia que dá pra utilizar aqui também é da Janshi. A Janshi oculta bastante nessa estratégia. Cadê ela aqui, Janshi? Tá aqui. O que que acontece? A Janshi, ela cura muito melhor um único personagem que protege muito melhor também. E sim, somando cura, mas escudo, ela protege bem melhor do que a Verina e do que a Baizi. Então seria essa a rotação. Danji perde ela seus pontos de vida, bufa aqui o Prota, vem a Janshi, a Janshi ativa lá o seu escudo mais cura, que aí a Danji vai ficar em campo sem tomar dano porque tem escudo e vai ficar se curando. Ao mesmo tempo que ela perde vida, ela vai receber a cura da Janshi também. Fora a própria cura que a Danji já aplica na ela mesma. A gente sabe que essa auto cura da Danji não é o suficiente para ela manter o PV dela sempre alto. É somente uma ajuda que o seu curandeiro vai ter que ela mesmo produz. Então ficaria essa rotação aqui do Prota de destruição. É uma equipe bem da hora e bem consistente, né? Lembrando que a gente não tem o sustenho aqui possivelmente para o nosso Prota, né? Então talvez é um momento de urgência. Você possa ter que usar mais aí a Janshi para gerar o escudo aqui para o nosso Prota e aí demorar mais tempo você fazer a rotação. Mas no geral, se a sua rotação e sua esquiva forem muito boas, você vai ter uma equipe aí bem legal. Lembrando que a Janshi também aumenta o dano do Supremo e aí a Danji vai ter esse aumento de dano do Supremo também. Mas se em um momento de urgência você precisar do Prota e ele tiver lá o seu Supremo e curar ele, né? Então a Janshi também vai bufar o dano do Supremo do Prota. Isso aí é bem legal da gente ter uma sinergia bem da hora. Então é uma equipe muito mais perigosa do que você usar uma Verina, né? Porque ela vai curar melhor. Mas eu acredito que para você já dominando essa equipe vai ter um bom resultado também. Tirando aqui a Danji dessa estratégia dela que é bem peculiar você pode também usar estratégias de liberação de ressonância sem a Janshi. Nesse caso seria mais interessante a Verina e você poderia usar tanto a Ilin cadê aqui a nossa Ilin? Beleza? Você usa aí a Ilin e a Ilin vai causar seu dano ativa lá seu circuito e aí seu Prota tendo, né? O seu Supremo ele vai causar um bom dano a Verina sai quer dizer, a Verina sai bufa aqui também a nossa Ilin então fica nessa rotação lembrando que a Verina ainda pode sair para bufar o Prota o Prota usa o seu circuito causa um dano aí você sai dele quando ele estiver preste a usar o Supremo e a Ilin vai lá e tem a sua rotação e quando ela ativar a sua saída vai bufar o dano do Supremo também do seu Prota então dá para você usar essa mesma temática com a Ilin ou também você pode usar essa mesma temática com a Xangli já que as duas bufam aí a liberação de ressonância ou o Supremo é a mesma estratégia que você vai utilizar é só mesmo a mudança de elemento e também do tipo de equipe que você vai enfrentar já que a Ilin ela é muito boa contra vários inimigos enquanto a Xangli ela é mais focada em alvo único por exemplo um boss tá certo? e muda o elemento delas também aqui vai ser raio e aqui vai ser elemento fusão dependendo das vantagens de elementos vai ter essas variações também e uma outra build mais perigosa mas você pode fazer uma build full destruição atualmente que seria a Danji teríamos aí o nosso Prota recebendo o buff e a nossa Taoshi dando aquela cura aquela proteção para nossas equipes e bufando também os ataques de ressonância da nossa amiguinha Danji é uma equipe bem perigosa sem sustento ainda mais que depender da Taoshi para dar aquela sobrevivência para essa equipe é um pouquinho mais perigoso que a Taoshi para ela sobreviver para ser imortal em campo mas e os demais? principalmente quando a gente está falando aí da Danji também mas vale a pena caso você tenha as duas personagens e o Pada fazer a build monodestruição que hoje é viável para a gente construir desta forma tá certo? então essas aí seriam as melhores equipes mas para mim o Twin Team seria assim ou assim beleza? isso com a Danji porque ela tem a build com Danji e sem Danji aí sem a Danji aí você usaria no caso atualmente a E-Lin até a chegada da Shang-Lin aí na 1.1 beleza? então seria mais ou menos essa a rotação também que você a ordem de rotação que você iria utilizar agora já que ela já está aqui na tela vamos falar um pouquinho da E-Lin a E-Lin ela é mais utilizada como buffer tá? mas se você quiser usar ela como DPS também dá para utilizar ela como DPS aqui do nosso Yang-U principalmente se você não tem um calteário você fica aí com 2 DPS e aí o terceiro membro ou seria aí a nossa base por falta de opção para dar sobrevivência para a sua equipe ou você pode utilizar a Verina se tornando essa a rotação ideal a E-Lin bufa o Yang-U e a Verina vai bufar a E-Lin e seria essa a rotação um do Twin aí bem inicial para a sua E-Lin dá também para usar a Janshin beleza? naquela mesma estratégia de bufar o Supremo da E-Lin ela tem a vantagem de agrupar os inimigos também isso é bem interessante para que você não fique toda hora correndo atrás dos inimigos para dar lá os cortes nos inimigos e deixá-los com as marcas então isso aqui acelera bastante essa estratégia também todas essas estratégias que eu estou falando aqui também elas combam com caltearo beleza? usaria essa mesma ordem ou você vai usar o Yang-U ou você vai usar o caltearo ou você pode fazer uma build mono elétrico e utilizar os três também mas obviamente eu valorizaria mais o dano do caltearo eu não upei ainda o meu Yang-U para falar a verdade para ver quem que causaria mais dano porque o Yang-U ele recebe os dois buffs integrais da E-Lin enquanto o caltearo recebe um buff total e um buff bem parcial porque a maior fonte de dano do nosso amigo aqui quando ele usa o seu Supremo é nos seus combos ele ativa um dano lá na hora que ele ativa a sua liberação de ressonância e acabou não é sei lá nem talvez 10% do dano total ou uns 10% talvez possa ser uns 10% do dano total que vai ser buffado então o buff tem um dano elétrico mas não é aquela coisa o All igual a 1-U vai ter nesses tempos aí de 14 segundos que a E-Lin vai buffar além disso dá para fazer uma build sem DPS também usando aquela estratégia da E-Lin um dos dois aqui e ela vai acelerar o Supremo da E-Lin para ela voltar e já utilizar o Supremo dela também você vai ter essa rotação com a Yan Yan daria para fazer também essa rotação com a Shang-Li que aí ficaria buff de Supremo aqui e a nossa Shang-Li buffa ali a E-Lin então fica aí as duas buffando Supremo daria até para você mudar a ordem não porque a Shang-Li a nossa amiga aqui só vai dar buff de Supremo mas pensando na 1.0 atualmente seria essa estratégia aqui o time mais utilizado com a rotação E-Lin depois Caltearo depois a nossa amiguinha aqui e volta para E-Lin a Verina seria essa rotação com Sustain e a melhor rotação sem Sustain também a Janshin dá para utilizar aqui também tá certo nessa rotação aqui mas seria mais para aquela medida de sobrevivência ou de emergência porque o Caltearo ele fica muito vulnerável na hora que ele usa a liberação de ressonância então daria para você fazer às vezes Lin, Caltearo Janshin, Janshin Caltearo novamente voltaria para a E-Lin que a E-Lin buffaria o Caltearo que aí voltaria para o Janshin que buffaria o Supremo da E-Lin então dá para fazer essas rotações de troca também mediante as urgências de cura que é mais singular aí da Janshin ok agora nós vamos para o último então como a gente já está terminando aí o vídeo não esquece de deixar aquela moral galera espero que vocês curtiram para deixar aquela moral com o seu like a sua inscrição se possível compartilhar e claro também né se vocês compram aí na Amazon usa o meu link pô não custa nada estou aqui oferecendo esse entretenimento para vocês e se vocês quiserem dar aquela contribuição também usa o meu link na hora que você comprar algum produto da Amazon não altera o valor para você porém a Amazon não vai ficar 100% com a comissão vai passar um troquinho aí para mim pela divulgação também beleza só que para a Amazon passar a comissão para mim você tem que acessar o link que está aí na descrição no primeiro parágrafo então quando você for comprar alguma coisa lembre de mim acessa aí qualquer vídeo que você vai ter o link da Amazon no primeiro tá certo então agora nós vamos falar aqui do Dream Team do Dian e com ele é óbvio nós temos dois combos muito da hora com ele que seria no caso o Mortefe jogando o primeiro e também caso você não tenha o Mortefe ou não teve interesse em usar o Mortefe temos aí o Alto que a galera gosta de utilizar porém o Mortefe ele é mais interessante porque o Supremo do Mortefe recebe causa muito dano por causa do Dian então a galera gosta de utilizar mais o Mortefe por causa disso também mas se você não curte muito a gameplay do Mortefe ou você quer usar uma build com mais personagens de vento tem aí o Alto Aero não é vento Aero aqui então teria essas diferenciações assim mas no DPS o Mortefe ganha mais nesse quesito como suporte sempre o mesmo base falta de opção você está precisando de cura Verina a melhor opção porque quando ela retornar para o Mortefe ou para o Alto ela vai bufar o dano dos dois até eles aumentarem e ativarem o buff para o Dian também e o Supremo lembrando que o Mortefe o ideal é que você já utilize o Supremo do Dian o Alto não o Alto buffa todo o Sexy do Dian Supremo ataque básico perícia então tem essas diferenciações aí do Alto para o Mortefe porém o buff quando você quer utilizar o Dian é com o Supremo e aí vai ter muito mais dano o Mortefe comparado ao Alto o Mortefe vai buffar exatamente 38% do dano do Supremo do seu Dian enquanto o Alto ele buffa 23% mas não é somente no dano do Supremo mas também no dano do ataque básico da ressonância e tal lembrando que todo o dano causado do Supremo do Dian ele é considerado ataque carregado que é o ataque que o nosso Mortefe buffa tá certo inclusive o único personagem que comba com o Mortefe é o Dian atualmente e por isso também é o melhor combo que é um combo muito mais específico a Dianxin aqui não teria uma sinergia tão legal porque a fonte de dano do Supremo dessa galera que não é não é liberação de ressonância então a Dianxin não vai entrar com uma boa opção para a build de Dian se você quiser fazer uma build monovento daria pra fazer também fica aí bem show tá todo mundo aí buffa mas daria pra você substituir o Alto aqui também pelo Mortefe pra acelerar ainda mais o dano porque o Mortefe ativando o Supremo dele o Supremo dele vai causar muito dano quando o Dianxin ativar o Supremo também isso aí fica uma rotação bem legal Mortefe Dianxin a nossa Yannxin bufando aqui o Mortefe isso uma build sem sustento e é isso então os Dianxin seria esses aqui o monovento se você quiser usar sem sustento eu acho que é uma equipe que tem uma sinergia bem legal e se você mais obviamente com sustento seria aí a Verina ou você substitui o Alto e coloca aí o Mortefe sempre nessa ordem aqui também esses aí seriam os atuais Dianxin do nosso Dianxin e aí esses foram todos as equipes que eu poderia aqui comentar com vocês que a gente tem da 1.0 e alguns combos também mas eu já trouxe anteriormente um vídeo só de combos se vocês quiserem ver o vídeo só de combos dá uma colada nesse vídeo aqui que eu já falo de todos os combos dos personagens que a gente tem não apenas com os 5 estrelas também tá certo e se vocês não viram eu vou deixar nos cargos e aí vocês gostaram dessa temática de vídeo deixa nos comentários o que vocês acharam se vocês discordam de alguma equipe ou se você já pensou em alguma equipe que eu não citei aí deixa nos comentários também que eu gostaria de conhecer inclusive os outros jogadores aí que estiverem lendo também os comentários beleza e no caso se você quiser dar alguma sugestão de vídeo deixa aí também quem sabe o seu comentário possa se tornar um tema de um futuro vídeo aqui no canal e é isso por enquanto vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje e a gente se vê então no próximo vídeo valeu e fui aí vocês me perguntam nossa o cara tá usando um do intim que ele não citou no vídeo é porque às vezes a gente não tem todas as opções upada né então a gente usa que tem upado